O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A oitava semana científica e cultural da Escola Marta Pereira Barbosa vem encantando a comunidade tapense com as atrações lúdicas, criativas e divertidas. Ontem foi a abertura do evento, que logo iniciou já está fazendo sucesso, pois além das atividades, há integração de todas as escolas e e-mails da cidade. Amanhã, quarta-feira, a programação estará repleta o dia todo, confira. Pela manhã, o evento contará com apresentações artísticas e contação de histórias direcionadas aos alunos dos anos finais, com Rosane Castro e Mônica Papesco. À tarde, a contação de histórias fica por conta das mesmas autoras. O que muda é o público, pois será direcionada aos alunos da educação infantil e anos iniciais. E não acaba por aí. Para quem quiser assistir um belo filme, é só levar um quilo de alimento não perecível e comparecer na Escola Marta às 20h30, pois terá o cinema solidário.